Eu não tenho muita coisa pra dizer Eu não tenho mundo pra te dar Uma canção que faça a rima parecer melhor Quando você está Eu não sei por que a gente tem que entender Se por acaso nem precisa explicar Preciso de um verso apenas pra dizer Que com você tudo muda Dias de sol Só com você Com direito a horas a mais E rimas iguais como eu e você Dias de sol Só com você Com direito a horas a mais E rimas iguais como eu e você Eu não tenho muita coisa pra dizer Eu não tenho mundo pra te dar Uma canção que faça a rima parecer melhor Quando você está Eu não sei por que a gente tem que entender Se por acaso ninguém precisa explicar Preciso de um verso apenas pra dizer Que com você tudo muda Dias de sol Só com você Com direito a horas a mais E rimas iguais como eu e você Dias de sol Só com você Com direito a horas a mais E rimas iguais como eu e você Com direito a horas a mais E rimas iguais como eu e você Dias de sol Só com você Com direito a horas a mais E rimas iguais como eu e você Dias de sol Só com você Com direito a horas a mais E rimas iguais como eu e você Dias de sol Só com você Dias de sol Só com você Com direito a horas a mais E rimas iguais como eu e você Como eu e você Como eu e você Eu e você